A pessoa que eu tirei, esse aqui é um livro, eu ia comprar um livro, como arrumar uma namorada, mas eu não consigo encontrar. Então eu comprei outro livro. Ei, se eu não. Cebola, 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 cebola. Periga leve. Chega de leve. Como arrumar uma namorada. Como arrumar uma namorada. É alegre. Meu tema. Fala os seus métodos importantes. É para arrumar uma namorada, né? É a pessoa que eu tirei. A pessoa que eu tirei. Tu tem coisa não. Eu não te amo também. É a pessoa que eu tirei. É a pessoa que eu tirei. É... Eu não tive tempo de comprar um papel pra embrulhar Meu Deus! Oi! Hoje em dia é você! Tô louco! Ainda quer casar desse jeito! Ainda quer casar! A pessoa do direito... Eu sou sincero, verdadeiramente é aquele que fala a realidade Ele é muito ignorante, ele é estupro Eu acho que é eu! Mas é Luiz! Quem é? Quem é? É Luiz! É Luiz! Vocês me acham assim? É Luiz! É Luiz! É Luiz! Mas é uma pessoa que adivina bastante Eu gosto muito do jeito dela Mas cadê o presente? Cadê o presente? Apesar que eu tô vindo bem com todo mundo Mas a pessoa que eu... Ei! 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 Eu gostaria só que no Jair, eu trouxe o presente Entendeu? Entendeu? Aqui, vem aqui Ah! Tem que passar, hein? É aqui, ó Tá vazio! Tá vazio! Tá vazio! Eu tô sem desenho mesmo Chega ignorante Chega ignorante Chega ignorante Que pararia! 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 E aí, Lucas, o que é isso? Ah, Zé! Ah, Zé! É o ideal! Vai, Zé! Olha! Ai, Zé! Vai, Zé! Sai, Zé! Sai, Zé! Vai, 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 Zé! O Raul me voltou! Você não aceitou! Seja o seu banquinho! E saia de vacio! Olá, tudo bem? Esse aqui é um franguete que é meu pai, Scott, meu irmão... Vai, Zé! Vai, Zé! Dá uns pulinhos agora, Zé! Aí, Cabeça! Jabulani! Jabulani! Cachatão! Cachatão! 42! Cachatão! Cachatão! Oi, Mara! Tem uma noção! Olha a noção, mas quase chegou lá! Calma, menino! Tem um criado de um menino! Cachatão! Cachatão! Agora, a pessoa que eu tirei, vai ser muito difícil vocês já saberem que foi que eu tirei! Manoel, eu quero que você me ajude com essa pessoa! Ninguém sabe, mas o Manoel vai saber! Eu vou contar até três, aí todo mundo vai gritar que é o nosso lema! Um, dois, três... Cala a boca, líder! 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 Boltevar! Tchau... � roads! Boltevar! 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 El Dos presentes! Semüng tedesca a får. Algo próximo ano é da vestido pra ela! Já gosta de miliquíros aí! Os vestidosi do ano que vem. Crê Abba Zama mi-tech Nesse último dia eu tava conquistando uma miniatura! Olha o Willian! Esse é o! O Willian! O Willian! O Willian! Olha o Willian! É o Vídeo Preto, é preto! Ninguém viu, ninguém viu! O meu Deus! A Boca Lille! Me tocar, me tocar, me tocar! Vai lá, se não vai dar! Sai daí logo ali! Tem outro! Esse aí eu compro obrigado a comprar... A Boca Lille não bateu lá! Nossa, a Boca Lille! Gente, eu brincava igual a minha bela ali! Eu tentei achar uma mulher preta, mas eu podia notificá-la! A Boca Lille! A pessoa que eu tirei, achava que se cortava nosso, é ela! O chefe! Essa pessoa é ela! Ela não é a Boca Lille! Mas, particularmente, eu gostei muito disso! É ela! É ela! É a Boca Lille! E essa pessoa! É a Jéssica! Cala a Boca Lille! Essa pessoa eu estou a comprar o presente! Quem me tá rozevando? Toma, chata! Toma, chata! Toma! Pode apontar o puto que você tem voltando, meu irmão! É de botão! É brincadeira, o idiota! Amarela! 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 Insuportável! 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 Tirando! Vamos fazer aqui amanhã a bala da Renegues! Vai levar! Ah, vai lavar o cabelo! Vai sim! Vai lavar o cabelo! Vai lavar o cabelo, hein? A pedida! A pedida! A pedida! A pedida! Eu tirei o homem! Vai tomar bala aí! Eu tirei o homem! Eu tirei o homem! Eu tirei o homem! Não é... Eu tirei o homem! Afinal, não tem muita conversa com ele não! Mas aparece... Aparece a ser ruim! É o homem! É o João Ilson! É o João Ilson! É isso! É o João Ilson! A gente tem medo! Eu dei o homem! Eu tenho medo! Quando eu fiz o homem... Você me deu certo! Eu vou me desculpar! Eu estou falando! 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 E aí sim, de Deus, hein? De Deus, hein? De Deus, hein? Receba, viu? Receba. Fala, Jaque. Papel do quadro. Vai ler o conteúdo, não pacote. Ela tirou o papel do quadro, pacote. Dá muito trabalho pra minha mocidade. Meu Deus! A Aline já foi, a Aline. Eu também. A Kátia que dá mais trabalho. A Jéssica, a Jéssica. A Jéssica, ó. A Aline, a Aline já foi. Aí a Kátia. Aí a Kátia. Aí a Kátia.